Que bom! E eu sou o que ficará Oh Neste mundo É apenas nós Sabes que não é o mesmo que foi Neste mundo É apenas nós Sabes que não é o mesmo que foi Como foi Como foi Você sabe que não é o mesmo Respira o telefone Hire, você não está bem alone Por que você está sentindo em casa No chão, por que você pode pular Você está com a sua própria Rindo a chamada E ninguém vem para ajudar O seu pai morre por si mesmo Ele só quer saber que você está bem Oh Neste mundo É apenas nós Sabes que não é o mesmo que foi Neste mundo É apenas nós Você sabe que não é o mesmo que foi Como foi Como foi Como foi Como foi Você sabe que não é o mesmo Como foi 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 Como foi